Vou começar assim ó Manda pra elas Vila velha Vila velha Vila velha De plantão na boca, rádio bloco e na cintura Fumando um baseado, tá dando pau nessa puta Ela brotou aqui, doida pra fuder mesmo com o morro mandado Vila velha Ela brotou aqui, doida pra fuder mesmo com o morro mandado Vila velha Mas não tô nem aí, tô nem aí pra isso Eu não tô nem aí, tô nem aí pra isso Eu fumo e taco o pau na puta e bala nos inimigos Eu fumo e taco o pau na puta e bala nos inimigos Vou começar assim ó J-C-C Manda pra elas Vila velha Vila velha De plantão na boca, rádio bloco e na cintura Fumando um baseado, tá dando pau nessa puta Ela brotou aqui, doida pra fuder mesmo com o morro mandado Vila velha Ela brotou aqui, doida pra fuder mesmo com o morro mandado Vila velha Mas não tô nem aí, tô nem aí pra isso Eu não tô nem aí, tô nem aí pra isso Eu fumo e taco o pau na puta e bala nos inimigos Eu fumo e taco o pau na puta e bala nos inimigos